E depois do sucesso do Campeonato Municipal de Futsal de dois mil e dezenove, o Departamento de Esportes já deu a largada visando a competição em dois mil e vinte. Nesta terça-feira dezessete de dezembro, o Departamento de Esportes de Veranópolis convocou a primeira reunião com as equipes interessadas em participar da competição no próximo ano. A reunião ocorreu na sala da Secretaria de Esportes e Educação, Lazer e Juventude de Veranópolis, sob o comando do coordenador do município, Cleverson Evandro Kufner, o Fininho, que conversou com a reportagem da estúdio e passou maiores detalhes do que foi tratado nesta primeira conversa. A reunião de hoje é apenas uma reunião para passar alguma coisa de regulamento, entregar as fichas de inscrições. Hoje tivemos uma participação pequena em cima do número de equipes que a gente ainda espera que se inscrevam para essa competição. Nós temos aí até o dia 20 de janeiro para as equipes entregar essas fichas, então, para poder realmente adquirir o direito de participar da competição. As categorias masculino livre, veterano e master e também a categoria feminino, como tradicionalmente já vem acontecido aí com a expectativa de iniciar aí na metade do mês de fevereiro a competição, que esperamos que tem aí um enorme êxito e um prestígio que obteve já nesses últimos anos aí, principalmente nesse ano de 2019, que atingiu um nível muito bom na qualidade dos jogos e também na presença de público no ginásio. As equipes que não puderam participar por algum motivo hoje da reunião, as fichas de inscrição podem ser retiradas então no departamento de esportes, ou também pessoal todos aí, acredito que tem o meu contato, podem tirar algumas suas dúvidas comigo também, mas nós temos aí o regulamento e as fichas à disposição na secretaria para retirar então aí até o final desse mês, de preferência para que tenham aquele tempo hábil de montar a equipe, estruturar realmente as suas equipes. Lembrando que o Campeonato Municipal de Futsal 2020 terá ampla cobertura dos canais da Estúdio TV, com imagens e reportagens de Nato Sangale para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.